E no vídeo de hoje nós vamos para São Gabriel Conhecer a terra dos Marechais A terra dos Marechais Vamos juntos? E no primeiro dia na terra dos Marechais Fomos conhecer a fachada do prédio da Prefeitura Municipal Inaugurado em 15 de novembro de 1922 Na época do intendente Francisco Hermenejun da Silva O prédio tem um estilo arquitetônico neoclássico Com influência positivista No estilo Capitólio O imóvel não sofreu alteração na sua estrutura arquitetônica Recebendo apenas pintura no decorrer de sua história Mas por que terra dos Marechais? São Gabriel é o berço de militares ilustres Como o Marechal João Propício Mena Barreto Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes E Marechal Fábio Patrício Azambuja Graças ao desenvolvimento cultural durante o Império São Gabriel recebeu o título de Atenas Rio Grandense Tendo Alcides Castilhos Maia Como o primeiro gaúcho a ingressar na Academia Brasileira de Letras E saímos da prefeitura e fomos conhecer a Praça Dr. Fernando Abbott Onde está localizado um dos chimarródromos da cidade Este ponto tem um formato de roda de carreta Uma vez que São Gabriel é considerada o último reduto dos carreteiros O mais antigo meio de locomoção inventado pelo homem E Fernando Fernandes Abbott era abolicionista Ele liderou o recolhimento de fundos em São Gabriel Para comprar a liberdade dos escravos Atingindo o pleno sucesso em 1884 Já em 1908 fundou com o seu amigo Joaquim Francisco de Assis Brasil O Partido Republicano Democrático E por falar em Assis Brasil Aqui no canal tem um vídeo do Castelo de Pedras Altas Que foi construído por Joaquim Francisco de Assis Brasil E o link do vídeo está aparecendo aqui na sua tela O prédio levou quase um século para ser construído Ideia dos primeiros fundadores de São Gabriel Várias comissões trabalharam durante dezenas de anos Com a cooperação dos paroquianos Dos poderes providenciais e imperiais Mas somente em 14 de março de 1863 Foi lançada a pedra fundamental da Igreja Matriz Sendo as primeiras argamassas postas pelo general João Propício Mena Barreto Na época futuro barão de São Gabriel E Antônio Martins da Cruz Jobim Barão do Cambai A Igreja Matriz de São Gabriel guarda os restos mortais do Monsenhor Henrique Reck Desde 5 de dezembro de 1990 Os restos mortais do Monsenhor estão depositados num lixo Nas paredes internas da nave superior da Igreja Matriz A inauguração da Igreja aconteceu no dia 7 de julho de 1924 Permanecendo até os dias atuais Sofrendo nos anos 70 Algumas mudanças na pintura do prédio Monsenhor Henrique Recklios Legenda Adriana Zanotto E com o Gabriel fomos fazer o que mais gostamos, que é experimentar a culinária local. E hoje, por indicação da Karen, nossa amiga, nós vamos conhecer o restaurante Batorri. Dizem que aqui tem uma costela e uma polenta frita que é fenomenal. Além de? Da maionese, que é espetacular. Vamos conhecer juntos? Partiu. O Batovia, sem dúvida, é um dos restaurantes mais tradicionais da BR-290, servindo buffet e lanches há mais de 60 anos. No segundo dia em São Gabriel, fomos conhecer o prédio do Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira. Mas antes, fomos fazer um pit stop no La Fruta, para tomar aquele belo e bom açaí. Música... 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 O Museu Gaúcho da Força Expedicionária Brasileira foi criado em Porto Alegre em 12 de janeiro de 1978. Seu fundador foi o veterano da Segunda Guerra Mundial, tenente Antônio Reginato. Música... A instalação do Museu em São Gabriel aconteceu no dia 20 de novembro de 1992, ficando até agora no prédio da antiga Estação da Aviação Férrea, cedido pela Rede Ferroviária Federal. O acervo do museu é temático e possui diversos documentos, fotos, condecorações e armas da época da Segunda Guerra Mundial. Música... 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 São Gabriel é repleto de belas casas recheadas de belíssimas histórias. Visitamos a fachada de várias casas, mas esta foi a que mais nos prendeu a atenção. Pois foi nesta janela redonda que Getúlio Vargas discursou em 1950. E tem uma foto do evento no Museu Nossa Senhora do Rosário do Bonfim, mais conhecido como Museu do Galo. Música... O Museu da Igreja do Galo fica em um antigo prédio de 1817, a primeira igreja matriz da cidade. Um galo de bronze que teria sido trazido de São Miguel das Missões em 1805, enfeitava a cúpula até ser roubado em 1985. Dom Pedro II assistiu a missa nesse local em 1846 e em 1865. Música... Música... Lombo, frango, cebola e catupiry. Música... 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 E estes foram apenas alguns pontos que visitamos na Terra dos Marechais. Se você gostou deste vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva em nosso canal. E assim, voltamos para casa com uma aula cheia de histórias, já planejando a próxima viagem. E dessa vez, vai ser lá pela Serra Gaúcha. Valeu e até o próximo vídeo! Música... 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 O que é isso?